O Brasil está prestes a colocar em órbita o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo país. O lançamento do Amazônia 1 será no dia 28 de fevereiro na missão PSLV C-51 da agência espacial indiana Indian Space. Com 6 quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas, o satélite integra a missão Amazônia que tem por objetivo fornecer dados de censureamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. O equipamento também vai monitorar a agricultura no país.